E aí, gente, vamos para mais um vídeo. Tô aproveitando agora que a gente tá em quarentena pra deixar vários vídeos guardados pra eu ir soltando aos poucos. E hoje eu assisti o polêmico filme O Poço, que é muito perturbador. Eu olhei na Netflix e pensei assim, bom, será que esse filme é tão polêmico, é tão perturbador quanto dizem? E realmente, é bem tenso, assim, porque a trama, eu não quero dar spoilers, porque esse realmente vocês precisam assistir. Vocês vão adorar, tenho certeza. Mas é um filme, assim, que mexe com muitas coisas da sociedade, muitas posições sociais, de alguma forma metafórica. E é isso que é legal. Então, O Poço. O Poço é como se fosse uma cadeia, uma cadeia vertical, no qual as pessoas ficam presas em níveis. Então, tem do nível 1 até o nível 1, muitos, muitos. Então, ali as pessoas ficam confinadas, não podem sair daquele quartinho, que é um quadrado ali, e a comida vem em uma plataforma. E aí, vem desde cima a comida. Então, já pensem que o filme já começa numa cena super perturbadora, na comida, já toda comida mastigada, pisoteada, e tu, como tá no nível mais embaixo, tem que comer aquilo ali que as pessoas já comeram, os restos das pessoas. Então, tem esse cara, que eu não sei direito pronunciar o nome dele, que é Gorin, e ele é um filme espanhol, tá? E ele acorda, assim, no quarto com um colega dele, um senhor, e um senhor bem estranho, comendo aquela comida com gosto e tal, e ele diz, nossa, isso aí é uma comida já pisoteada e tal, e daí o cara diz pra ele, não, olha, tu come, porque depois tu vai ficar sem comer e tal, não é assim. E ele já pega uma maçã, que é a única coisa que é intocada. Só que tu não pode ficar com nenhuma comida, porque senão começa ou a esfriar o ambiente, ou a esquentar demais. Então, ele é obrigado a largar e fica sem comer. Então, ele começa a se revoltar com várias coisas que ele vai vendo, pensando, bom, eu tenho que vencer o sistema, até o cara chama ele de comunista, porque ele queria dividir mais a comida e racionar. E, de repente, eles jogam um gás e tu acorda em outro nível, tanto pode ser um nível bom, tanto pode ser um nível baixo. Só que aí tem uma reflexão, porque é como tu pensar que um dia tu pode estar por cima, outro dia tu pode perder tudo e ficar embaixo. E as pessoas de baixo não têm comida. As pessoas de baixo realmente, assim, ficam sem comer, matam umas às outras. Claro que não é tão real essa metáfora, mas dá pra se pôr no dia a dia pensando nas pessoas que esbanjam, porque é isso que eles mostram no filme, as pessoas esbanjando e rindo dos que estão lá embaixo, só que eles podem ir pro nível de baixo também. Então, tem toda uma jogada aí nesse filme. E também, o cara foi pra lá, porque ele se voluntariou pra fazer essa experiência nessa nova prisão e tal, porque ele queria também parar de fumar e ele ia ganhar um certificado, se ele passasse seis meses ali. Já o colega de quarto dele acabou matando, acidentalmente, eu acho, uma pessoa, e aí ele resolveu ir pra lá, ao invés de ir pra um hospital psiquiátrico. Então, é um filme que o tempo todo te deixa perturbada. Acontecem cenas horríveis que tu se põe em um lugar do personagem e aí tu fica numa angústia horrível. É um filme, assim, muito perturbador psicológico e que não é, assim, terrível ao ponto de violência da pessoa ficar traumatizada, que nem o Sérbio é um filme que eu falei, que eu vou deixar aí no final do filme, do vídeo. Mas ele é bem intenso. Ele é mais, assim, psicológico angustiante. Mas é um filme que vale muito a pena. Que já tá no top 10 lá da Netflix. Vale a pena assistir. Tchau. Tchau.